Agora, a sua pergunta especificamente sobre o sínono de Dorte, ele foi uma consequência de todo o movimento arminiano, que começou com o Jacob Arminio, acho que é importante a gente sentar um pouquinho a história dele, um jovem teólogo holandês, nascido em 1559, alguns historiadores colocam 1560, nasceu em Ultervater, na Holanda, uma pequena cidadezinha, o pai morreu muito cedo e ele cresceu com a sua mãe e seus irmãos, mas com apenas oito anos ele viveu uma tragédia na família, o chamado massacre de Ultervater, provocado pelos espanhóis, a Espanha Católica, todo aquele tempo estava o grande conflito entre o catolicismo e o protestantismo, resultado do movimento da reforma. E ele se desenvolveu como um grande teólogo, com 16 anos foi para a faculdade de Leiden, se tornou discípulo de Teodor Bessa, que é o sucessor de Calvino, em Genebra, recebeu carta de recomendação de Teodor Bessa, como sendo um jovem erudito, de caráter espiritual ilibado, um homem com profundo conhecimento das escrituras, e foi pastor da igreja reformada na Holanda, durante todo o seu ministério, exerceu por mais de 18 anos o ministério como pastor titular da igreja reformada holandesa. Com a morte dele, esse movimento chamado arminiano, então, a tradição de pensamento de Armínio, que entrava em contradição, em confronto com o calvinismo na época, surgiram os chamados remonstrantes. 46 ministros holandeses escreveram um documento de fé que foi chamado a Confissão de Fé Remonstrante, a palavra remonstrante do holandês quer dizer aqueles que reclamam, que protestam. E esse documento de fé foi tema de muita polêmica, inclusive política. E foi convocado o sínodo de Dorte justamente para julgar essa polêmica religiosa. A gente tem que lembrar que na época, hoje a gente vive um Estado laico, essa divisão... Você pode dizer o que você quiser. É, de política com a religião, mas naquela época não era assim. Então, o Estado também tinha uma confessionalidade. E quando o movimento arminiano se tornou forte, representativo, então esses ministros foram convocados para o sínodo de Dorte para um julgamento, foi literalmente um massacre, porque eles não tiveram tempo de resposta, não participaram de plenárias, foram trancados, separados em aposentos e foram julgados... Quase uma santa inquisição. Praticamente uma inquisição. Questões políticas também. Porque foi questões políticas. Porque muitos reformados calvinistas associavam que o arminianismo fortalecia a igreja católica. Então, esses 46 que você está falando montaram um documento arminiano, vamos dizer assim. Sim. É o primeiro documento de fé da reforma, pós-reforma protestante, chamado o documento de fé remonstrante, com cinco pontos que se traduziu no Fects. Inclusive esse acróstico que eu citei, o Fects, ele é anterior à Tulipe. A Tulipe veio como uma reação do Fects. Isso mesmo. O julgamento de Dorte, do sínodo de Dorte, é que produziu então a resposta aos cinco pontos arminianos. Negando a expiação ilimitada, negando a graça resistível, negando a eleição condicional. Então, se formou os cinco pontos calvinistas a partir de então. Então, eles foram condenados como hereges, e a tua pergunta ao bispo foi justamente essa, se a gente considera o arminianismo, o calvinismo como heresia. Nós já fomos considerados hereges por eles. Começou por ali. Em 1611. Olha, quase 500 anos atrás. Acho que dá 500 anos já. Em 1611, então, os arminianos representados por esses 46 ministros protestantes holandeses de tradição arminiana, foram considerados hereges. E banidos. Passou a sofrer uma perseguição. Um julgamento absolutamente injusto. Injusto. Absolutamente injusto. Não tiveram tempo de resposta. Foram separados em cartas marcadas. É por isso que dizem que Calvino ganhou então. Porque, na verdade, a resposta só foi de Calvino, é isso? Só foi dos calvinistas. É, o documento que prevaleceu foi a resolução de fé de Dorte, o sinônio de Dorte, que construiu um documento de fé. Sim. E se tornou, digamos assim, a constituição protestante na época. E os arminianos foram banidos. Foram.